Atenção, perdemos o Objetivo Fox. Fiquem alertas, estamos perdendo o Objetivo Fox. Atenção, perdemos o Objetivo Fox. Objetivo Fox é nosso. Objetivo Fox, foi perdido. Atenção, perdemos o Objetivo Fox. Objetivo Fox, foi perdido. Objetivo Fox, foi perdido. Objetivo Fox, foi perdido. O Objetivo Fox é nosso agora, soldados. O Objetivo Fox, foi perdido. Vamos lá. Seht ihr das? Verdammt gefährlich! Seht ihr das? 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 Seht ihr das?